Salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal agora Pra quem não me conhece pelo nome, eu digo Iga Tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, o Zê tá aqui atrás Tem muita gente que pediu pra eu gravar vídeo com o Scar agora Essa semana, então Estou cumprindo com o pedido da galera E eu preciso tirar sangue hoje Então já que eu tô de Zê, eu vou cozer Liguei lá no pasteiro, que é o lugar aí que a gente tira sangue E a gente tem um horário pra eu ir Pra poder tirar um sangue dentro do Zê Então, como vocês sabem, o Zê não tem banco Mas o palitão sai comigo sentado ali no chão O vidrinho que eu tenho ali é o vidrinho de policarbonato Eu vou chegar lá de vídeo fechado assim Aí eu vou dar Bom dia Olha a minha cara de sono, tá? Aí eu vou abrir, colocar o bração pra fora E o cara vai tirar o sangue Aí depois eu vou levar o carro pra lavar e vou passar o dia com o carro Como eu disse, vou fazer um dailyzão hoje Usando o Zê, então bora tirar sangue primeiro E depois a gente continua Partiu A câmera tá muito perto da minha cara, mano Tô me sentindo incomodado com isso Mano, esse carro chama muita atenção na rua Eu não tinha que sair com esse carro ainda de dia assim E andando pelo Gonzaga Que é meio que o lugar movimentado do Santos Muita atenção mesmo Com sono, rapaziada Vocês não fazem ideia, sério Rapaziada, chegamos aqui onde a gente vai tirar sangue, mano Tem uma filhinha aqui de alguns carros Eu nunca vim tirar sangue nesse lugar Começa por aí Nunca tirei sangue nesse lugar E também Mano Eu tirou sangue aqui? Aí eu decidi vir com o Zeta ainda, tá ligado? Até graça, né? Senão ia ter graça Olha só Drive-thru Mano, que coisa louca, velho É até drive-thru pra tirar sangue agora E aí, Mauritão? Tá no conforto aí, moleque? Tá ligado, né, mano? Aquele piquinho, calma Tranquilhinha E antes que a galera fale, gente O Palito não veio andando aqui comigo no trânsito Eu tô bem afivelado, bonitinho Onde você estava, Palito? No carro de apoio Então, rapaziada O Palito veio no carro de apoio Ele não tá andando aqui Estamos ainda além, né, Palito? Vai andar como aqui? Tá confortável, hein, brother? Não, mas vai ficar aqui agora pra gente pegar a reaction Não tem medo de agulha, Palito? Minha mãe é enfermeira, meu parço Você não era a cobaia dela? É? É? Não tem medo não Não, eu também não tenho medo de tomar agulhada não, mano Eu sou bem de boa quanto a isso Tipo... Eu acho Eu acho Vamos ver, vamos ver, mano Preciso fazer isso Mas é diferente, né? Vai tomar agulhada dentro do C Não, mas o que tem a ver, cara? Mano, tá ligado? Vai que dá um... Imagina, eu deixo engatado, o cara vai tirar agulha Vamos lá Eu vou precisar fazer o hemograma básico Demora muito, será? Lá? Lá demora muito? Mas ele tá atorando, moleque Obrigado, viu? Chegamos Chegamos, rapaziada Agora a mocinha vai vir aqui Vai falar com a gente Vai tirar meu sangue Aí, ó Olha quanto ralado que é naquela parede ali, moleque Rapaz, os caras gostam de ralbura ali Meu negócio é... Malaburinha do jeito É Esse negócio de barbeiragem ainda é comigo, não, mano Mas, ó É a minha primeira vez E eu achei bem bacana o método Porque, tipo, tu viu? Depois eles vão passar um login sem Tu entra pelo site e... É, o que que é adiantado? Tu vir aqui e retirar o resultado? Pô, aí eu ia falar Caramba Também sai pelo site Very bom, very bom Boa, moleque Deixou no vaca Eu achei que era a minha vez, já Não Vai abaixar o quê? Oi? Vai abaixar o quê? Matando Falou, gente, porque aqui é meio maluca, mano E vai e vem, o que sai de gente Tá achando que vai abaixar o... Aí, então Vai tirar a cidade, mano Privacidade pra tirar o sangue Essa é nova, hein Caramba Ai, eu acho ela toda Mas é nova, loucura Pra ninguém ficar entrando aqui, né? Uhum Tipo, privacidade Essa loucura que aconteceu agora Tipo, a gente sai Sabe o que apareceu no carro? Não, né? A gente escolheu pra ficar dentro Acho que é meio barulhento Escolhi o melhor carro pra vir aqui, né, moço? Ai, tô eu Só pressionar pra não sangrar, tá bom? Tá bom Obrigado, viu? Loucura Tô eu, véi Du Não vou sentir o sangue não Faz tempo que eu não tio o sangue Mas é isso Tem que ver se tá tudo certo Em ordem Agora eu vou botar o cinto Vou botar o palito ali Agora Vai ralar o muro aí, mano É nóis palito Tá ligado, né? Tamo junto Valô, é nóis Cadê tua carona? Tá verdade... Ih, cara, mas cadê? Olha que me abandonou É, rapaziada Tem que tirar os exames periódicos Ver se tá tudo certo Que doeu, doeu, mano Agora eu vou levar o Zetinho lá pra lavar O pessoal da garagem Dá um banho nele E aí eu vou pra oficina pra trabalhar Depois a gente vai buscar o Zetinho Rapaziada, esse bagulho de tirar sangue Pra mim foi muito louco Porque assim Quando eu fui gravar o vídeo Dos drive-thru O Gabriel que falou pra mim Ele, mano Tem um drive-thru de tirar sangue Eu falei, tá louco Ele tem, pô Só que quando eu gravei o vídeo Era de fim de semana Aí eu falei, demorou Depois então vamos lá fazer esse vídeo aí Porque, mano De verdade Muito louco, velho Não sei se na cidade de vocês tem Comentem aí se tem ou não Mas muito louco de verdade, mano Fiquei de cara, assim Surpreendido Com a praticidade A agilidade da galera E a logística também, né Tipo Eu vim tirar sangue De carro No Zeto Aí sim, hein, João E aí, lindão Sério, fiquei de cara Então comenta aí Se a sua cidade tem isso daí Se você gostaria que tivesse Porque, mano Minha praticidade é incrível Incrível, incrível Eu vou dizer tudo de propósito Tá ligado A reação da galera Tipo A galera sem entender nada Fica olhando com uma cara Tipo, o que que tá acontecendo, mano O que que esse carro tá fazendo aqui O mais legal é que eu tô parando esse mapa A galera que lá tá tirando foto Mano, é loucura, né, com esse carro Eu vou achar muita atenção A frontagem da Imprimax O Zeto Barulho Esse aqui não sobe não, lindão Esse não sobe Se não colocar as madeiras Vem aí, lindão Você vai raspar Coloquei o fronte limpo, né, mano Vai que ir Olha aí, Zetão Tá com o pessoal da GarageWash Tô filmando pra comprozinha mesmo Porque o Gabriel não chegou aí Ele ficou pra trás Dar um grauzinho no Z Passar uma serinha Cuidar desse envelopamento aí Depois eu venho buscar Bora Bora pro oficina trabalhar um pouco Aí, ó Meu Uberzão Black chegou Uberzão Black Vou botar aqui pra ficar igual, né Aí, ó Caramba Cadê o cabo? Cadê o cabo no celular? Tem que colocar o cabo no celular, mano Tá, hein, mano Tem até balinha aqui, ó Vocês estão balinhas? Tá com a câmera aqui Esse fanfarrão aí, ó Fanfarrão Olha no que estamos a bordo Pra quem não conhece Aqui é a Azeitona Azeitona A carro da minha namorada Se liga só O carinho que ela tem Só dá uma fixada Isso aqui pra ela, né, mano Tá bem relaxado esse carro aqui Abriu Vai atirando a Azeitona, mano Seguinte, galera Vamos agora buscar o Zetinho Tendo buscar o Zetinho No lavar rápido O mais ideal seria deixar esse carro lá pra lavar, né Porque o bagulho tá um nojo, mano Mas eu acabei de trocar a bomba de combustível O carro dela tinha agora de funcionar Era a bomba Trocamos a bomba Então eu vou usar o carro pra testar Vou ver se não vai dar mais nenhum defeitinho Pra eu poder entregar de volta pra ela Porque eu quero minha Mercedes de volta Mano, ela tá usando a Mercedes Um monte de medo dela lá Minhas rodinhas Enquanto antes eu pegar meu carro de volta Melhor, né Vamos logo buscar o carro da escolinha Que ficou pronto E é isso aí, mano Vocês vão ver como ficou o resultado Tenho certeza que ficou animal Vamos fazer aí pra eles fazerem descontaminação Não de pintura, né Porque o carro é envelopado Mas contaminação do envelopamento E encerar o carro Deve ter ficado uma joinha, mano Vamos lá ver Partiu? Tirei o bagulhinho do sangue aqui também, ó Olha o furinho Agora tá de boa Já está tudo bem Aí, chegamos Azeitona aí, ó Tá limpinho Deixa meu nome aqui pra ela Vou devolver o carro pra ela hoje Vai ficar com a minha lembrança Fazer um coraçãozinho aqui Aí, amor De carinho pra você E olha o Zetão lá, moleque O bagulho tá brigando, hein, mano Se liga E olha o Zetão lá, moleque Tá no brilho Ó, lisinho agora Que ali não Ficou show agora, hein Agora ficou da hora Valeu, mano Tamo junto Agora dá pra dar mais um rolezinho, né Ficou do jeito, moleque Do jeito pro rolê Tive o adesivo aqui uma vez Esse 777 estava aqui, galera Uma vez eu prestei o carro com o maior Que eu competi Eu levei esse carro com o meu carro reserva O carro do Rafa do Problema Ele competiu com esse E ficou pra sempre o número dele, mano É um bagulho que eu nunca me ligo E meus brother tudo fica falando Por que você tá dando pro número do cara, velho Só que, tipo Eu nunca me apego nessas coisas, tá ligado Mas já que lavou o carro agora Arranquei Vou mandar fazer o meu 69 Hoje eu vou lá Pra ficar bonitinho Vocês repararem no vídeo do drive-thru Tá esse adesivo lá O 777 Eu tô tirando esse também Porque tá descolando Galera Não tem tempo que falar O carrinho ficou muito bom Muito bonitinho Lavadinho O jeito tem que ser de novo Galera da Garage Watch Mais uma vez Muito obrigado Deu talentão no Z Agora ele tá no brilho E pronto pra guardar na garagem de novo Brincadeira Vou dar mais uma zoadinha nele Antes de guardar na garagem E é isso daí, rapaziada Então se você gostou Não deixa de deixar o like Se inscrever no canal E acompanhar a gente Que vai sempre sair vídeo da aula Morou? Então se é novo Seja bem-vindo E até o próximo vídeo Valeu Tamo junto E fui E até o próximo vídeo